Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que Geraldo invade a casa da Paula e a ameaça com uma arma. Mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela, se inscreva agora no canal e ative o sininho. E por favor, gente, não esquece do like, dos comentários que são super importantes. Vamos ao vídeo? Geraldo descobre onde é a casa do Lucas. Ele invade a casa, entra no quarto da Paula e fica lá sentado, olhando para ela, dormindo com uma arma na mão. E ele diz, ei, psiu, acorda aí, acorda aí. A Paula acorda super assustada com o Geraldo ali apontando uma arma para ela. Paula fica apavorada e o Geraldo diz, ó, quietinha, não grita que assim não vai acontecer nada com a senhora não, tá entendendo? E a Paula diz, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? O Geraldo diz, não grita não, não grita não. E a Paula diz, por favor, sem violência, sem violência, por favor. E o Geraldo diz, que violência? O que, dona? Eu não sou homem de violência, eu sou um homem até bonzinho, sou. Ah, sou muito do bonzinho. E a Paula diz, o que o senhor quer? O que o senhor quer? Pode levar o que quiser. Leve tudo. E o Geraldo diz, eu quero saber do garotão, o tal de Lucas, cadê ele? E a Paula diz, ele não está em casa, ele não está. E o Geraldo continua e diz, eu quero falar com o garotão, o Lucas, cadê ele? Cadê a mulher dele? Cadê a mulherzinha dele? Cadê a Cláudia? E a Paula diz, eles não estão em casa. E o Geraldo aponta a arma para a Paula e diz, não menta para mim, dona, não menta para mim, dona. E a Paula diz, eu não estou mentindo, por favor, sem violência, por favor, por favor. E o Geraldo diz, a senhora está sozinha? A Paula diz, sim, sim, eu estou sozinha, mas por favor, leve o que quiser, mas não faça nada contra mim. E o Geraldo diz, oh, não menta para mim não, hein, dona. E a Paula diz, eu não estou mentindo, leve o que quiser, mas eu estou sozinha em casa. E o Geraldo diz, oh, desculpa o mau jeito aí, mas eu vou pedir para a senhora levantar e nós vamos nos quartos conferir, para ver se a senhora realmente está sozinha em casa, para ver se o Lucas não está em casa. Paula e Geraldo chegam na sala, Geraldo continuam apontando a arma para a Paula e o Geraldo diz, não tem mais cômodos na casa, não? E a Paula diz, não, não. Já olhamos todos que tinham, todos. E o Geraldo diz, que é Deus empregado, hein? E a Paula diz, eles dormem do lado de fora da casa, os quartos, é do lado de fora da casa, eles não ouviram nada, não viram o senhor. E o Geraldo fica olhando para a casa da Paula e diz, é, sabe, dona, nossa senhora, mas que casa bonita, hein? E no cinema, viu uma casa mais bonita que essa, luxo, né? E a Paula diz, quem é o senhor, hein? E o Geraldo diz, é, o senhor deve ter muita grana, quanto que a sua fábrica fatura por mês, hein? Quanto que a senhora fatura por mês, hein? E a Paula diz, como assim? E o Geraldo diz, quanta grana que a senhora ganha por mês, hein? Quanto? E a Paula diz, eu não sei, eu não sei. E a Paula diz, afinal, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer? O que o senhor quer de mim? E o Geraldo, com a arma na mão, diz, é, boa pergunta, o que eu quero da senhora, hein? Eu não sei, sabe o que eu estou pensando? E muita coisa, madame, mas muita coisa, mas que cômodo que aquele lá, hein? E a Paula diz, é, a biblioteca. E o Geraldo diz, então vamos para lá, agora, vamos, vamos. A Paula e o Geraldo entram na biblioteca, Geraldo com a arma na mão, olha para a Paula e diz, ó, a tia aqui, ó, senta nessa poltroninha aqui, ó, fica sentadinha aqui, bonitinha. A Paula senta naquela cadeira super nervosa e o Geraldo fica bem pertinho dela, assim, apontando uma arma na cabeça dela. E o Geraldo fala, assim, no ouvido da Paula, apontando a arma, assim, na cabeça dela, para ela ficar quietinha. E a Paula diz, o senhor vai me matar? E o Geraldo diz, mas esse é um baita de um desperdício, né, dona? A senhora vai ficar aqui, ó, bem quietinha, de costas para a porta, até eu voltar, entendeu? Entendeu bem? E a Paula, super nervosa, apavorada, diz que sim. Ela fica lá, nem olha para trás, ela fica ali tremendo, completamente apavorada. Geraldo vai embora. Paula está lá, apavorada. De repente, alguém toca, assim, no ombro dela. Ela grita, apavorada. Ela se vira ao Lucas. Ela abraça forte o Lucas. O Lucas pergunta o que está acontecendo e por que ela está ali no escuro na biblioteca. A Paula, apavorada, diz, um ladrão entrou aqui. Um ladrão entrou aqui. Ele ficou perguntando onde você estava, onde a Cláudia estava. Um ladrão invadiu a casa. Ele estava armado e ficou perguntando o tempo todo onde você e a Cláudia estavam. E o Lucas diz, calma, avó. Então, não era um ladrão. Não era um ladrão. Era o Geraldo, o ex-marido da Cláudia. E esse foi o vídeo do dia em que Geraldo invade a casa da Paula. A Paula fica completamente desesperada. O que vocês acharam do vídeo, hein? Escrevam aí nos comentários. E não esqueça, se você gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos sobre a novela. Muito obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus!